Ela é uma renomada palestrante internacional, escritora e educadora financeira com mais de 25 anos de experiência. Autora do livro Vida Financeira, tem muito a partilhar com a gente hoje. Bem-vinda Luciana Iquedo. Tudo bem Luciana? Boa noite. Boa noite. Também essa preparação financeira, tanto do negócio quanto da vida pessoal, é fundamental. Porque é difícil o negócio começar já rodando. Essa é uma tendência que veio para ficar, porque no fundo nós já temos vários aparelhos de celulares que funcionam com a biometria facial. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muito prazer e muita honra que eu recebo ela, que é dona de um sorriso contagiante e que manja muito de finanças e explica tudo isso de uma forma super simplificada. Estão com vocês, Luciana Iquedo. Olá, que alegria estar aqui hoje, especialmente matando a saudade de você, né? Que faz tempo que eu estou para matar essa saudade. Ah, é verdade. Eu tenho a honra de chamar a Lu de minha amiga pessoal. Então, Lu, eu quero passar para eles que estão nos ouvindo e nos vendo como começou essa tua paixão pela vida financeira. Sabe-me que, na verdade, não fui eu que falei, ah, eu vou aqui para o lado de finanças. Eu era de telecomunicações, trabalhava numa operação de telecom aqui em Mogi das Cruzes, onde está sendo gravado hoje. E um belo dia, um headhunter me ligou, me oferecendo uma posição para ser gerente geral de uma agência bancária. Eu lembro que era um dia frio, nublado, e eu falei assim, olha, você está louco, porque eu não entendo nem como que mexe no caixa eletrônico. E era a época do finado banco, unibanco, e eles queriam isso, queriam pessoas que nunca tivessem trabalhado no mercado financeiro para já entrar direto na primeira posição do banco. Era uma época que a gente entrava numa agência bancária, era quase ali como se estivéssemos usando uma capinha de invisibilidade. Agências cheias, ninguém olhava muito para a cara do cliente que entrava. E aí eu topei, porque era tão louca a proposta, eu topei e nunca mais saí, né? Inicialmente eu pensei, acho que vou ficar uns dois anos, entender o que esses caras falam, e volto para a minha área de origem. Mas não saí mais, fiquei, já se vão quase 20 anos. Se apaixonou. Me apaixonei, acho que entrou aqui, né, no sangue. E eu percebi que realmente não é sobre dinheiro, é sobre todas as transformações que ele é capaz de fazer, né? E sobre a tranquilidade para que a vida, ela fique de fato mais equilibrada, mais leve e mais feliz no final do dia. Ah, tudo a ver com o meu toque. Então, Lu, me fala, nós nos conhecemos em Tampa, nós fizemos uma pós-graduação de executivo, né? MBA da FGV, nós nos conhecemos em Tampa. Há 10 anos já, em 2014, olha só como o tempo passa. Fizemos, então, MBA executivo lá em Tampa, ela ainda estava num banco de agências, e estava aí pensando em desabrochar para o mundo, seguir carreira solo, e daí abriu sua agência de investimentos, né? Onde você cuida das pessoas, que acho que é isso que você falou, tem esse olhar mais humano e mais personalizado. E daí começou essa carreira, e hoje está em TV, é palestrante internacional e tudo mais. Você vê, né? Quando nós nos conhecemos, de lá, eu ainda, naquela ocasião, estava analisando se ia trabalhar em Miami ou não, tinha recebido uma proposta para ir para lá. Verdade, ia ser minha vizinha. Ou melhor, eu nem pensava em morar lá. Exatamente. Acabei não indo, fui para o Rio Grande do Sul, fiquei lá ainda mais um tempo, voltei para cá em 2019. E aí decidi pela vida solo, mas eu não imaginava que fosse o momento que as pessoas quisessem tanto falar de dinheiro, né? Porque no banco era muito assim, não use redes sociais porque vão te sequestrar, não fale nada sobre a sua vida, não conte que você trabalha com dinheiro. E aí, quando eu fiz a transição, que eu abri ali o meu próprio escritório naquele momento, foi uma fase diferente, que investimentos se popularizou, que as pessoas começaram a realmente trazer isso para as rodas de conversa, quiseram entender um pouco mais, que as mulheres começaram a despertar aqui de uma forma muito intensa, né? E para a mulher isso é especialmente aqui especial, né? Especialmente especial, ficou terrível, mas é bem legal para a mulher quando a gente fala disso, porque quando a gente avalia a violência física, a violência doméstica, violência patrimonial, violência psicológica, normalmente tudo isso é antecedido pela violência financeira. Então, quando a gente cuida desse aspecto, a gente está realmente aqui cuidando da mulher de uma forma muito mais integral. Que lindo, Lu. E me fala uma coisa, a partir de que idade é bacana a gente introduzir essa educação financeira em casa? Antigamente, a gente achava que era a partir dos 12, Mi, mas agora a gente já sabe, no último congresso de educação financeira mundial, a partir do momento que a criança pede para você comprar alguma coisa, te pede um brinquedo e ela já usa o termo, você pode comprar isso para mim, ela já entende que existe ali uma relação financeira e a gente já deve começar a introduzir finanças. Não desse jeito tão mecânico, falando diretamente de dinheiro, mas de uma forma lúdica. A gente hoje já tem aqui bastante literatura para isso, tem os joguinhos. Então, é a maneira ali de começar há dois anos e meio, três, normalmente. Que bacana. E eu estou aqui com um dos seus livros, acho que é o mais recente deles. Então, Vida Financeira, Descomplicando, Economizando e Investindo. Eu quero falar um pouquinho do que tem aqui nesse livro. Então, a mulher que... Um dos primeiros capítulos está falando até sobre a mulher que você acabou comentando, a mulher que prospera. Aí, eu achei muito bacana, mas esse aqui, como fazer sobrar dinheiro no fim do mês? Sim, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente é estimulado a consumir, né? Parece que tudo do outro é mais legal, é mais bonito, especialmente que normalmente as pessoas já acordam e estão ali, né? Com as redes sociais, a gente olha, olha, por exemplo, eu agora estou olhando, gente, olha que óculos maravilhoso. Puxa, de repente, se eu trocasse por uma armação escura. E a gente tem esses desejos de consumir. E a gente vive muitas vezes no automático. Então, vai sobrando ali, o dinheiro cai na conta, aquilo que sobrar, as pessoas investem. Então, a forma aqui de fazer com que sobra é inverter a ordem. Construir um orçamento. Então, assim, antes do mês começar, a gente já definir. Quanto é que eu quero gastar com lazer? Quanto que eu quero direcionar para aquele dia que eu estou com preguiça e quero pedir comida no aplicativo? Quanto que eu quero gastar consumindo com roupas e coisas pessoais? E quanto eu quero investir? Então, eu já tiro ali o dinheiro do investimento inicialmente, já transfiro ali para a conta de investimentos. Então, é bacana ter mais de uma conta. Uma só para a gente ter a reserva para não mexer e a outra para a gente ir movimentando. Exatamente. Eu, no fundo, até gosto de trabalhar com três. A conta corrente que a gente trabalha ali com os débitos automáticos para não cortar a energia elétrica. Por exemplo, internet, que a gente faz os pagamentos mais robustos. A conta de investimentos. E eu gosto daquela continha também que a gente usa normalmente num banco digital para aquelas bobeirinhas que a gente vai gastando e que a gente não quer ficar toda hora somando e lembrando. É como aquele dinheirinho que a gente andava no bolso antes em espécie. Então, eu também gosto dessa terceira para fazer essas movimentações. Porque aí você deixa ali aquele valor. Quando ele estiver acabando, você já viu que chegou no limite e pare imediatamente. Aperta o cinto e não gasta mais nada durante aquele mês até repor o dinheirinho. Exatamente. Ou por mês ou semanal. Aquilo que funciona melhor ali na sua família, né? Lu, e aqui também, capítulo 12, você fala não empreste o seu nome. Mas nem para melhor amigo, para familiar, não pode. Para ninguém. Porque veja, né? Se a pessoa não zelou por aquilo que ela tinha de mais precioso, que era o nome dela, você acha que ela vai cuidar do seu? Realmente, você acha isso? E, gente, isso é pior do que você deixar um cheque em branco, né? Porque emprestar o nome significa avalizar uma operação. Isso é tão perigoso, porque assim, quando a gente compra um imóvel, por exemplo, no nosso nome, acontece um problema, isso atrasa ou não é pago, você ainda tem algumas argumentações, você tem o imóvel como garantia. Agora, quando a gente presta um aval para a pessoa contratar uma operação financeira num banco, ou empresta o cartão de crédito, fatalmente tenha certeza que você vai perder a amizade, porque no momento que a pessoa não te transferir o dinheiro, né? Que você começar a mandar WhatsApp, ela para de responder, de repente está super ocupada, e a execução mesmo financeira disso, quando o banco vem tomar, ele vai tirar o que você tiver, porque você deu ali a garantia do seu nome. Então, nunca, jamais, faça uma doação se for preciso, transfira e jogue isso para fundo perdido, encare como um ato de caridade, mas emprestar nunca. E sonho da casa própria? Sim, você sabe que aqui a gente tem duas questões, né? Essa, quando a gente avalia aqui, por exemplo, na pesquisa Raio-X do Investidor, que a maior pesquisa brasileira sobre o porquê que as pessoas investem, ela está sempre lá, né? Essa meta de ter a casa própria, isso independe da classe social. Mas a gente entende como uma segurança, né? Exatamente, você sabe, Mika, às vezes aqueles Faria-Limers, o pessoal mais novo, da casa dos 20 anos, 20 e pouquinho, sempre faz a seguinte comparação. Ah, o que vale mais a pena? Pegar um milhão de reais e investir, ou comprar uma casa, né? E deixar o dinheiro ali. Só que a maioria das pessoas, elas não têm esse um milhão de reais para investir e usar o dinheiro para pagar o aluguel. Então, quando a gente fala de uma família que ela financia e usa um recurso mais barato, um recurso subsidiado, que ela usa o FGTS para bater as parcelas, pode ser a única forma de ter ali o seu patrimônio no final. Então, é preciso ter muito cuidado quando a gente avalia situações que não são a da maioria das pessoas. E sim, gente, se a gente quando fala dessa forma, né? Comparando uma família que vai trabalhar para constituir o patrimônio, usa de linhas mais baratas. Agora, existem linhas também para a mulher, né? Para a mulher que chefia vários lares brasileiros. Sim, eu penso que faz muito sentido. E faz muito sentido usar o financiamento, que é um financiamento, que é um dinheiro bom. Muitas pessoas têm medo do endividamento. E eu brinco que, às vezes, dá o ciricutico, né? Tá ali com uma situação super organizada, com financiamento imobiliário que cabe no bolso, com uma taxa baixinha, amortizando com o FGTS. Quando é CLT, ele quer antecipar as parcelas, quer antecipar. E, de repente, tá tirando o dinheiro ali da oportunidade, o dinheiro para as emergências, dinheiro que ele poderia fazer investimentos diferentes. E eu classifico o financiamento imobiliário como uma dívida boa. Ok, bacana. E é possível, com esse estudo financeiro, é possível sair da dívida? Alguém que está super endividado, tem possibilidade de liquidar toda essa dívida? Com certeza. Então, a primeira coisa é separar o que é dívida boa e o que é dívida ruim. Então, o financiamento imobiliário é uma dívida boa, é uma dívida alongada, é uma dívida com taxa baixa. Agora, quando eu olho o rotativo. Rotativo é assim, gente. Eu comprei no cartão de crédito, chegou a fatura e eu não consegui pagar. A outra dívida é aquela do cartão de crédito, que eu parcelei e fiz sem juros e tudo bem, está tudo certo. Essa aqui eu não preciso me preocupar. Cheque especial, né? Que nem usa mais cheque, mas a gente ainda chama o limite de cheque especial. Ah, eu usei um dinheiro que não era meu, que estava lá na minha conta disponível. Ou então, sabe quando eu vou ali no caixa eletrônico, ou eu uso o meu aplicativo e vem ali um pop-up. Você tem um crédito pré-aprovado? Clique aqui e contraste agora. Fria, cilada, corra. Essa dívida é ruim. Então, a primeira coisa a fazer é somar tudo isso, entender o quanto isso significa, procurar fazer um parcelamento alongado disso, que caiba aí no seu bolso, no seu orçamento. E aqui tem um truque. Até 30% dessas dívidas a gente consegue suportar. Mais do que 30% significa que vai ser impossível. Que você vai ter um comprometimento importante do orçamento. Então, cuidado. Chegou nos 30% de comprometimento, acendeu ali a luzinha vermelha. E aí, quando a gente parcela isso, é muito importante que no momento do parcelamento, a gente avalie qual é a taxa que está sendo oferecida, quais as condições. E nesse período em que eu estou pagando, eu tenho que parar de consumir, consumir de uma maneira mais inteligente. Aí, essa que deve ser a parte mais difícil, né? Você acabar mudando o teu lifestyle em função de estar fazendo uma reserva, mas pelo menos quita tudo e depois continua a viver tranquilamente. Exatamente. E é na mudança de lifestyle, né? Que a gente consegue, de fato, promover as grandes transformações na vida. Assim como quando a gente introduz hábitos saudáveis de alimentação, quando a gente introduz as atividades físicas, e isso passa a fazer parte da rotina, né? De forma que a gente até sente falta aquele dia que não dá pra ir. Com dinheiro e hábitos de consumo, é a mesma coisa. Eu gosto muito de um termo que é a arquitetura de escolha. Então, como eu posso, naquele momento que eu estou consciente, tomar decisões que eu estou sóbria, né? Que eu não vou ser impactada pelo emocional. É quase como quando sair pra balada e beber, deixa o celular muito longe pra não mandar a mensagem pro ex. Não é assim? Se eu sei que eu não vou resistir ao consumo, primeiro, eu não vou passear no shopping. Não vou. Ah, mas puxa, tá todo mundo lá, né? Eu vou lá, encontro todo mundo que eu conheço. Legal. Então, eu vou e eu não levo meu cartão de crédito. Então, é como... Não podemos ir ao supermercado com fome. Exatamente. Nem com fome, nem sem levar uma lista. Nem sem levar uma lista, é verdade. Sem levar a lista, a gente compra sempre aquela mesma coisa que acho que tá faltando. Eu sempre, se vou sem lista, acho que tá faltando manteiga. Quando eu chego em casa, eu vejo lá, abre a geladeira, não acredito, já tem umas quatro. Então, assim, fazer uma lista, fazer um cardápio, né? Não ir com fome. Isso tudo ajuda a gente a gastar um pouquinho menos. Então, definir as prioridades e ter os momentos certos de estar investindo e de estar pensando a respeito. Exatamente. E também agora a gente vive o momento, né? Que o impacto do clima tá sendo muito forte. Que a gente não consegue realmente descartar todo o lixo que a gente produz. Quando a gente compara o lixo orgânico com as embalagens que vem com tudo que a gente compra. É um absurdo aquilo que a gente gera de lixo. Então, também pensar, né? Em formas alternativas. As trocas de roupas, trocas de acessórios. De repente, tem algo que você não use mais, mas que pra mim ainda faz muito sentido. Então, a economia circular, ela também desponta como algo que vai fazer bem pro meio ambiente. Vai fazer bem pro consumo e faz bem pro nosso bolso. Faz bem aqui pra nossa economia pessoal. Lu, me dá uma dica, então, de como eu poderia trabalhar nesse sentido de economia circular com as minhas roupas, com as minhas amigas. Sim, eu gosto muito das trocas, né? De assim, de disponibilizar frequentemente. Na minha casa, tudo que entra um, as meninas também já sabem que a gente tem que tirar algo dali. Então, é muito legal. Tem grupos, né? De desapego. A gente pode até criar um aqui entre nós também, né? Ah, eu topo. Grupo de desapego. Ah, eu, de repente, não quero mais esse blazer, não vou usar mais. Eu lanço lá a fotografia, coloco um valor simbólico. De repente, você tem outra coisa e você coloca lá. Então, são trocas, assim, né? Que a gente lava, cuida, preserva e não joga isso fora, não direciona isso quando não faz sentido. E tem coisas assim, ah, valeria a pena doar? Tem coisas que sim, vale a pena doar. Tem coisas que muitas pessoas estão precisando. Agora, tem coisas que não vale a pena doar porque, simplesmente, pode ser que aquela família não fará um bom uso, ela não tem uma destinação para aquilo. Exemplo, um vestido de festas. Exatamente. Que pode ser muito melhor você colocar na economia circular, sobrar dinheiro e usar ali a destinação, né? Para a caridade ou para como você entender que ele vai ser bem direcionado de outras formas para a sociedade também. Jóia, eu vou pegar essa tua dica, eu vou querer implementar depois, próxima vez que a gente conversar. A gente já faz umas trocas aqui. Eu adoro. Lu, e me fala uma coisa. Principais erros ou os erros mais comuns de investimento? Sim. O principal erro é a gente não começar a investir esperando ter muito dinheiro. Acho que esse é o principal erro. Não entender que aquele investimento pequenininho que sobra, que às vezes está na poupança, que às vezes fica ali no automático do banco, aquilo ali já é um investimento. Então, a gente não precisa falar de muito, né? E a gente não falar de muito é o quê? 500 reais, mil reais? Tudo que sobrar, a gente já consegue investir. Então, a gente tem ações que custam menos do que 10 reais, fundos imobiliários com menos de 10 reais, fundos de investimentos e CDBs a partir de um real. Então, é qualquer valor realmente que a gente consiga fazer sobrar. Só que, né? Se eu faço um esforço pequeno, é quase como quando eu faço dieta. Ah, eu quero fazer dieta, quero perder 20 quilos, mas eu não estou disposta a fazer grandes cortes. Ah, eu vou só cortar aqui esse chocolatinho hoje, amanhã eu vou lá, né? E como outra coisa. Ah, eu quero muito comer um pãozinho. E eu fico ali patinando e não consigo sair do lugar. Então, também, nessa fase inicial, gente, é importante saber, quanto mais esforço e energia eu colocar, mais rápido eu passo por esse processo e vou para a próxima fase. E aí é importante, na próxima fase, entender qual que é o seu coração e qual é o seu estômago para os momentos de turbulência. Porque quando a gente não está investindo, a gente assiste lá o jornal, né? E vê, puxa, Ibovespa caiu 50%. A gente teve momentos assim, a gente teve vários assim, né? A gente teve a pandemia, que foi o mais recente, mas nós tivemos impeachment, Joesley Day, vários outros momentos de forte volatilidade. Então, também saber como é que eu reajo às borboletas no estômago e a taquicardia ali quando as coisas não vão bem é fundamental para que eu consiga aqui ter uma carteira diversificada, que não tire o meu sono, que esteja alinhada com os meus objetivos lá para o futuro. Porque cada pessoa vai ter um perfil, então, de investimento. Exatamente. Então, outro erro é copiar. Ah, deixa eu ver a carteira da Amê. Vou pegar aqui a sua carteira e vou copiar. Mas os seus objetivos são diferentes, o seu momento de vida pode ser diferente. Então, entender que é único, né? Tem que realmente ser aquilo que a gente chama de tailor-made, feito para você, de acordo com os seus objetivos de tempo, com os seus horizontes, quanto tempo esse dinheiro vai ficar investido. E, gente, longo prazo não é um ano, não é o mês que vem. Longo prazo, a gente está falando ali de 10 anos, né? De olhar lá para frente. Outra coisa é a diversificação de carteiras, porque quando tudo está indo bem, existe uma tendência de querer colocar tudo ali naquela caixinha. E quando está indo mal, ah, não, agora eu não quero saber mais de bolsa porque oscilou. Só que as coisas, elas vão bem e vão mal, são ciclos financeiros e econômicos, que no momento que está ruim é o momento de entrada. No momento que está bom, pode ser que seja o momento de saída. Só que quando a bolsa cai, os telefonemas que chegam para mim é quero tirar tudo. E quando a bolsa sobe, é o contrário, quero colocar mais. Então, é uma dinâmica que a gente precisa inverter. E me fala o que mudou com o Covid. Eu penso que mudou mesmo as relações humanas e a importância que a gente dá para esse olho no olho, para esse contato. E talvez antes a gente deixasse muito, vamos marcar um dia, vamos deixar para depois. Então, a valorização das relações olho no olho, inclusive para fazer negócios, se valorizou demais. Eu acabei de voltar de um congresso sobre finanças, em Málaga, na Espanha, e lá também a mesma coisa, essa relação interpessoal, entender que existem pessoas atrás dos números e atrás dos negócios. Eu acho que foi a grande diferença. Às vezes, a gente tem uma tendência a tentar voltar ao que era. Então, a gente mesmo precisa se lembrar e lembrar os amigos. Vem cá, volta aqui para o lado da luz. E também se mostrou que realmente o inesperado, aquilo tudo que às vezes é só uma teoria, e se tudo der errado, que às vezes acontece. Então, também a gente está ali prevenido para essas situações em que tudo pode dar errado ou dar ruim, como as meninas falam, as adolescentes, pode, de fato, ser uma realidade. Então, é imprescindível fazer um gerenciamento adequado de riscos. Quais são os riscos que estão ali, naquele investimento, naquele negócio e na nossa própria vida? E, Lu, você comentou aí das jovens, dos jovens. Essa geração Z, Y, PTO, essa geração que está aí, eles investem diferente de nós? Um pouquinho mais maduros? Sim, eles investem diferente. E, assim, eu tenho um cliente, o meu cliente mais novo hoje, e, assim, eu tenho o maior orgulho dele, porque ele já trabalha, e ele começou a investir com 14 anos. Então, ele já tinha programado qual é o carro que ele queria ter, ele fez ali as provisões e os aportes, ele controla realmente qual foi o retorno que ele teve mensalmente. Às vezes, ele me chama, agora ele está no terceiro ano do ensino médio, às vezes, ele me chama e eu falo assim, você não está na hora do recreio? Está cheio aí de menina bonita, jovens, quase universitários, e você está falando comigo? E ele me chama de tia. Ele fala, não, tia, é que logo, logo, eu quero estar rico. Eu quero realmente gerar renda passiva para me manter. Então, a gente já aí se depara com pessoas jovens com essa visão. Eu penso que a forma de investir na vida própria também é diferente. Então, muitos, às vezes, não são tão apegados a carro, a ter ali... As coisas, né? Eles querem o benefício das coisas e não ter o bem material, né? Exatamente. E nós éramos diferentes, né? Diferentes. Quando eu fui fazer 18 anos, eu acho que o que eu mais queria era ter um carro meu. Eu não queria só usar o carro do outro, eu queria que ele fosse meu. E essa geração é diferente nisso. Entendeu que é só usar e que está tudo certo e está tudo bem. E você é fã de criptomoeda ou acha que isso ainda não pegou ou realmente já existe? Eu acho que é uma realidade também que não dá para a gente fugir dela e ela precisa estar nas carteiras dos investidores mais agressivos. É claro que de uma forma diversificada, então hoje a gente já tem ETFs e tem fundos que permitem essa diversificação num percentual pequeno da carteira, né? De acordo mesmo com o seu perfil de investidor, mas não dá mais para ficar pensando que isso é lá no futuro, é lá na frente, algo que já chegou e é importante a gente conhecer e entender como isso funciona, né? O que não dá, o que eu vejo muitas vezes aqui também que é um erro, às vezes a pessoa fica na poupança, na poupança, na poupança a vida toda. Ou está lá naquele banco tradicional, aquele CDBzão que paga pouquinho do CDI e quando ela resolve mudar, ah, eu já vou experimentar uma coisa diferente. Ela migra integralmente para criptoativos. Vai dar certo? Não vai, porque é volátil. Aí na primeira queda, a pessoa saca tudo, ah, eu nunca mais quero investir nisso, isso não é para mim. Não é que não é para você, é que você usou na dose errada. E até um remédio, ou até blush, né? Se a gente passa muito, dá ruim, dá erro. Então é tomar esse cuidado com equilíbrio, na proporção adequada, eu penso que sim, tem que estar presente aqui no nosso dia a dia. E mesmo daí, quem tem maiores valores, levar o dinheiro para fora, ter um pouco de dinheiro no exterior também é uma realidade. Também é uma realidade. O ano passado e o ano retrasado, nós nunca tivemos tanto volume de dinheiro indo para fora. Acho que foram assim, os períodos, e olha, que eu estou completando aqui, 20 de mercado financeiro, 28 de mercado, que eu já acessava o mercado financeiro de outras formas, eu nunca tinha visto um movimento tão forte quanto este. E até ali, 2017, 2018, para levar o dinheiro para fora era preciso ter uma quantia muito grande. A gente está falando ali às vezes de 3 milhões de dólares. Hoje, gente, a gente consegue fazer remessa de 100 dólares. E a gente consegue fazer investimentos lá fora, no Tesouro Americano, por exemplo, que é o título mais seguro do mundo, em fundos de renda fixa, em ações americanas. Então, realmente, faz parte da estratégia de diversificação de portfólio. Neste momento que a gente está gravando, a gente passou por uma forte alta do dólar no Brasil. Então, assim, é preciso fazer isso de maneira constante como diversificação da carteira, de fato. Outro ponto importante, às vezes, a pessoa vai viajar e fica esperando o momento certo para fazer a compra de moeda ou para transferir para essa conta internacional. O ideal é trabalhar com saldo médio. Então, assim, ir mandando um pouquinho todos os meses de forma estratégica. Hoje, não precisa mais deixar o dinheiro parado lá fora. Então, lá fora, também investido. Aí, a gente consegue ter uma estratégia mais sólida e que, certamente, vai funcionar melhor. Lu, pergunta que não quer calar. Dinheiro traz felicidade? Ele pode não trazer a felicidade ali no laço como a gente imagina num rodeio. Vou lançar a felicidade, ela vai chegar. Mas, certamente, ele vai te impedir de ter momentos muito infelizes. E não dá para a gente dizer que uma pessoa que vai ao supermercado e tenta fazer uma compra ali, levar alimentos para casa, produtos essenciais para a sua família, quando ela vai passar no caixa e o cartão não aprova ou ela não tem o dinheiro, não dá para dizer que ela é feliz. Não dá para ser feliz se a conta de energia elétrica, a conta de internet estiver sendo cortada. Então, a gente está falando sobretudo sobre dignidade. Necessidades básicas. Necessidades básicas e essenciais. E quando a gente não tem uma relação equilibrada com o dinheiro, às vezes, ele ocupa tanto tempo do nosso pensamento e da nossa energia, é o dia todo pensando nisso, que a gente não faz as coisas que a gente veio ao mundo para nascer. A gente não veio só para pagar boleto e fazer dieta. Por favor. A gente veio para outras coisas. E quando eu cuido bem do meu dinheiro, no fundo, a gente está fazendo aqui uma... Quero fazer uma relação aqui de comparação com você, né? A gente trabalha e troca nossas horas de vida por dinheiro. E a gente troca dinheiro por bens que a gente consome. Só que essas horas de vida aqui, a gente está deixando aqui o nosso bem mais precioso, aquilo que Deus nos deu de mais importante. Então, quando eu consumo mal, quando eu compro coisas que eu não preciso, quando eu uso com descuido o meu dinheiro e fico pagando aí, né? Taxa de cheque especial, pago as minhas contas com atraso, eu estou desperdiçando a minha própria vida. É sobre isso. Que lindo. Então, o tempo tem que ser investido corretamente. Exatamente. O tempo e a vida tem que ser investidos corretamente. Então, cuidar bem do dinheiro, a gente está valorizando isso aqui que a gente tem de precioso, né? E também, quando eu faço um planejamento financeiro adequado, trabalhando aqui, olhando a minha independência financeira, que é aquele dia que eu não preciso mais trocar. Força de trabalho por dinheiro significa que eu vou poder escolher o que eu vou fazer com essas minhas horas de vida. Eu vou poder me dedicar, de repente, a me autodesenvolver, desenvolver a minha espiritualidade, desenvolver melhor as minhas relações com outras pessoas, que às vezes, por falta de tempo, isso vai sendo deixado pra lá. E aí, quando chega lá no final da vida, eu queria ter tido mais tempo com meus pais, com os meus avós, com os meus filhos. Então, também esse equilíbrio proporciona que a vida como todo seja mais equilibrada. Então, Lu, aqui no nosso, no meu toque, tem um momento em que a gente pede pra que nosso convidado, no caso você, se olhe no espelho e passe uma mensagem pra você lá do futuro. Como que você quer ver essa Luciana e Kedo lá no futuro? Siga firme, acredite no processo, a vida tem dias e momentos que não são bons, mas ela vale super a pena e eu acredito que esses dias serão maioria, que tudo isso valerá muito a pena. Lu, desses lugares todos que você foi palestrar, qual mais te marcou? Qual foi a palestra mais marcante e o assunto que você palestrou? Eu penso que a Feira do Empreendedor foi muito marcante, a Feira do Empreendedor de São Paulo, porque tinha muita gente. Então, a primeira vez num palco muito grande dá aquele e uma outra vez agora que foi recente que me marcou foi uma palestra em Madri pra brasileiras que estavam lá passando pela dificuldade de estar longe de casa, longe da família, buscando aí uma vida melhor, trabalhando, também me emocionou bastante de ver a garra, de ver a disposição, de encarar esse desafio que não é um desafio fácil, mas você sabe bem, ficar longe, às vezes assim, perder uma festa, perder um churrasco, perder aquele momento assim, passa lá em casa e vem tomar um café comigo e isso me emocionou demais, mas me fez ver, né? Quantas mulheres guerreiras, potentes a gente tem nesse mundo. Que lindo, que gostoso. É bem difícil mesmo, né? Morar fora e estar com a família e você ter que prover tudo dentro de casa e ainda ter esse estudo financeiro, ter que salvar um pouquinho ali pra frente. como que você vê a melhor forma, claro que é muito pessoal, que nem você falou, mas de estar fazendo aí um pezinho de meia lá pro futuro. Sim, eu penso que é dividir em objetivos, então separar os objetivos, né? Objetivos de curto prazo, que é o estilo de vida que eu tenho agora e eu também acredito que a gente precisa saber bem quanto é que a gente pode gastar pra gente não deixar de fazer as coisas que a gente tem que fazer. Porque se a gente chegar lá na frente e faltar dinheiro, vai faltar dignidade, a gente fez a conta errada. Mas se também a gente chegar lá na frente e tiver muito dinheiro sobrando, a conta foi pior ainda porque eu deixei de viver pra guardar e errei na conta pra mais, né? O segundo olhar é o investimento de médio prazo. O que eu posso fazer pra que a minha vida realmente ela seja melhor daqui 10 anos, daqui 15, daqui 20 anos? Isso envolve a educação dos nossos filhos, envolve a dedicação de tempo pra poder transmitir os nossos valores, envolve, de repente, fazer uma mentoria, fazer um curso de autodesenvolvimento, ler bons livros, nos relacionarmos com pessoas que falem de coisas boas e prósperas e o investimento mesmo pra nossa aposentadoria, pra nossa independência financeira, que é o de longo prazo. Que aí eu tenho que garantir que esse crescimento seja real acima da inflação. A inflação é uma preocupação no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, Brasil, todo mundo preocupado com a inflação. Então eu tenho que olhar quanto é que eu tenho que ter de crescimento real, independente da inflação, eu tenho que ter ativos que me propiciem isso. Só que não dá pra fazer uma coisa pra depois pensar na outra. Esse ano eu vou pra Maldivas, o ano que vem eu vou pensar lá na minha independência financeira. Ah, eu só vou esperar meus filhos terminar o ensino médio, que aí eu vou fazer ali o meu pezinho de meia pra aposentadoria. A gente precisa ter todos os pratinhos girando ao mesmo tempo e é por isso que quando eu separo e tenho essa clareza, eu consigo entender que ainda que eu tenha feito aqui o meu aporte, lá pra Luciana do futuro, que ele esteja robusto, pode ser que eu não tenha aqui dinheiro pra comprar um sapato novo esse mês e tá tudo bem, porque eu tenho clareza que fui eu que decidi, fui eu que fiz a opção, eu estou aqui no protagonismo da minha vida. e quando a gente planeja, a gente também deixa de culpar o mundo, né? Sim, tem problemas que são desse governo, do anterior, serão do posterior, tem problemas que são de saúde pública, tem problemas que são religiosos de conflitos geopolíticos, mas tem muita coisa que depende aqui, ó, da gente, né? Da gente tomar a decisão e ter ali atitudes que são do processo, de fato, que quando a gente vai fazendo aquilo repetidamente, isso vai dar certo, os resultados surgirão no longo prazo. Então, Lu, é importante que a família inteira esteja envolvida nesse planejamento financeiro, não só o pai, não só a mãe, criançada também toda, tem que entrar na dança. É fundamental, todo mundo que tá ali embaixo daquele teto precisa estar envolvido, e eu já cansei de ver famílias que querem poupar os filhos. Ah, eu não quero contar que não dá, e eu vou lá e compro o que tá sendo pedido, faço aquilo que vai além das minhas possibilidades e algo que vai prejudicar todo mundo. Então, falar aqui de dinheiro, né, de forma clara, de forma transparente, de forma aberta, com maturidade, envolvendo todos que estão ali, hoje a gente tem famílias tão diversas, né? Às vezes tem pessoas que vêm e moram junto com aquela família, tem ali famílias de mãe e filhos, de pai e filho, de pais e filhos, enfim, de pessoas que estão compartilhando a vida, tem também que compartilhar os objetivos financeiros. E, sobretudo, né, antes de juntar as escovas de dente, porque às vezes as pessoas falam sobre tudo, ah, que cor que a gente vai pintar a parede, a pasta de dente a gente vai apertar no meio, na pontinha, né, onde vão ser as férias, mas não fala ali da real, quem é que vai pagar a água, quem é que vai pagar a luz, o que é que a gente vai fazer com dinheiro precedente, os meus projetos pessoais eu continuarei podendo fazer, você fará os seus, teremos os nossos, né, qual será essa dinâmica para o relacionamento funcionar? Que bacana, então isso é importante, então, colocar na ponta do lápis antes de juntar as escovas de dente. Exatamente, ou quando você perceber que a escova de dente ficou ali no seu banheiro um dia, dois, me liga, porque já está ali tendendo a ter uma continuidade. Que bacana, até, né, essa pergunta eu fiz, mas em casa várias vezes enquanto criança, adolescente, enfim, enquanto mori em casa, meu pai muitas vezes chegava e falava assim, ninguém compra uma bala sem minha permissão, é a hora de apertar o cinto e todo mundo aperta o cinto e está tudo bem, e né? E segue ali unido, e eu acho que quando o pai tem essa coragem, o provedor tem essa coragem de ter essa conversa franca, a união que passa a existir nessa família é uma união muito mais fortalecida do que quando ele quer encarar ou ela quer encarar isso sozinho, preservando os demais, né? E a gente está num momento aqui no Brasil também e no mundo, né? Que a gente tem falado muito de sucessão, sucessão patrimonial e isso também é um tema muito importante, a gente está em momentos que estão mexendo na carga tributária, na alíquota, né? Está sendo aqui trabalhado a discussão sobre se cônjuge vai ser herdeiro ou se não vai, tem uma tendência de não ser mais, então também é importante que essa geração esteja preparada para aquilo que ela vai receber, porque a gente está falando de legado, não adianta a gente preservar, né? E querer aqui tomar todas as decisões de forma paternalista ou maternalista, controlada, sendo que essas pessoas terão que dar continuidade na corrida de bastões em algum momento. Então, se eu não preparo, eu estou colocando em risco todo o legado pelo qual eu trabalhei ao longo de uma vida, às vezes eu estou falando aqui de outras vidas dos meus pais, dos meus avós, né? Então, é preciso se preocupar também com essa continuidade. E você consegue aplicar tudo isso dentro de casa? Consigo, e nem sempre elas adoram, não. Tem dias que as meninas querem me matar, né? Porque as conversas duras, elas não são ali fáceis para ninguém, mas são conversas difíceis que a gente precisa ter para evitar que a vida seja difícil. Então, é melhor ter uma conversa difícil do que ter uma vida difícil. Quando eu implementei esse sistema de ter cotas, de ter as cotas do que eu posso gastar numa viagem, do que eu posso gastar com material escolar, né? A Fernandinha, que é a caçula, ela agora está com 15 anos, teve uma vez que eu fui com ela na Liberdade, tem o bairro da Liberdade em São Paulo, que tem muita coisa, muito legal, muitos itens de papelaria, e eu dei o dinheiro para ela, e ela foi lá, e ela pegou tudo que ela viu na prateleira, tudo. Só que ela tinha convicção que eu pagaria, né? Quando a gente chegou no caixa, que ela viu que eu não pagaria, ela começou a filtrar. Ah, essa caneta eu não preciso, devolveu. Ah, esse caderno, é só a capa que é diferente, eu também não vou levar. Ah, borracha, eu já tenho. E ela devolveu todos os itens. Aí eu falei para a moça, né, do caixa, olha, ela está num processo de educação financeira, e hoje a gente não vai levar nada, e fiz ela devolver tudo no lugar. Então, é difícil para ela, mas é difícil para a gente também, né? Porque, assim, tem horas que o coração, ele precisa ficar um pouquinho mais duro, porque você efetivamente está num trabalho de educação, e educação é trabalhoso, é lento, é difícil, mas chega uma hora, né, que os efeitos, eles vêm todos de uma vez. Já teve algum arrependimento, Lu, enquanto investimento? Ah, sempre, né, meio brinco que assim. Se o investimento vai muito bem, e a gente tirou antes, arrepende, por que que eu tirei? Eu deveria ter deixado um pouco mais, né? Ou se a gente não tira e a ação ela despenca, puxa vida, por que foi que eu não saquei? Então, eu brinco que assim, investimentos em renda variável, criptoativos, fundos imobiliários, ações, eles sempre trazem aquela dor, ainda que tenha tido um resultado muito legal. Porque a gente sempre vai querer um pouquinho mais, ou sempre vai querer ter saído antes, a gente fica querendo ali um momento perfeito, né? E é por isso que a gente tem que ter objetivos e metas claras. Ah, quando eu fiz esse investimento, qual era o meu objetivo financeiro? Ah, eu atingi? Então, eu estou aderente àquilo que eu planejei? Fica mais fácil lidar, porque senão, né, não dá aquela dorzinha, aquela dorzinha, por que que eu fui vender? Devia ter segurado, né? E um sonho que você ainda quer realizar? Ah, eu acho que o meu grande sonho é ainda conhecer os países que eu não conheci, fazer aquela volta a um mundo maior. Eu acho que ainda tenho o sonho, sabe? De ficar aquela senhorinha, tiazinha, que bota a mochila, que a gente vai pro mundo, né? Quem sabe... Não me chama, tá? Me chama que eu vou junto. Ai, olha só, a pessoa viajou com a amiga e já conheceu centenas de lugares. Esse acho que é o meu grande sonho. Que lindo, Lu. E você, nosso tempo aqui já está acabando, infelizmente, e você quer deixar uma mensagem pra quem está nos vendo e ouvindo? A vida é muito mais do que dinheiro. O dinheiro, ele só vai facilitar aquilo que a gente de fato veio fazer. Então, cuide bem da sua vida financeira, porque assim você vai conseguir transbordar tudo aquilo que está aí no seu coração. Então, o dinheiro tem essa capacidade de potencializar aquilo que a gente tem guardadinho aqui, aquele bem, aquele sonho, aquilo que a gente pode fazer pelo outro. então, cuide bem, seja protagonista da sua vida financeira pra que, de fato, a sua missão aqui, o seu propósito, ele seja alcançado e cumprido. Que lindo, eu acredito muito nisso mesmo, que o dinheiro, ele enaltece o que você já é. Então, se você já é caridoso, você vai poder ser um pouquinho mais, se você é egoísta, vai continuar sendo egoísta. Exatamente. Se você gosta de doar o seu tempo, passar tempo de qualidade com pessoas que você ama, você vai ter mais tempo, e mais possibilidades de fazer isso. É por isso que a gente tem que cuidar também de qual é a sementinha que tem aqui dentro. Que é a mais importante. Que é a mais importante. Tá joia, Lu. Gratidão. Adorei nosso bate-papo. Espero revê-lo em breve. Eu também. Espero que a gente esteja juntas aqui novamente. Espero que vocês tenham amado assim como eu amei. Gratidão.